Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre o Diego Costa, né? Que jogador! Parece que ele nasceu aqui, parece que ele nasceu em Porto Alegre. Eu até brinquei ontem na jornada, eu sei que ele é naturalizado espanhol, mas eu acho que em algum momento ele deve ter passado aqui por Porto Alegre. Alguém passou com ele na época lá pelo Estádio Olímpico, sei lá. E parece que ele nasceu pra jogar no Grêmio. O estilo dele, sabe? A briga, a luta, a raça. E cara, ontem a sensação que eu enquanto gremista, e tenho certeza que muitos de vocês aí no outro lado da tela, que estavam no estádio, a sensação que nós tivemos com o gol do Diego Costa é algo que só sendo gremista pra saber. É surreal. Quando ele pega aquela bola, eu tava, depois eu até vou postar a edição dos gols do Grêmio, porque o Charlie Veloso, meu narrador da jornada do Bagé, narrou o primeiro gol do Grêmio, aí vai pro Eduardo Picão, que é o repórter, ele tá dando depoimento de goleira, e passa pra mim. Quando eu tô começando, eu começo dizendo assim, ó, o Grêmio precisa colocar o Juventude no lugar dele. E aí ele pega e dá-lhe aquela trauletada, o Diego Costa, e a gente explode numa coisa fantástica, mais de 54 mil torcedores na arena. Vamos falar sobre o Diego Costa? Porque ele chegou contestado, eu fui um dos que contestei o Diego Costa quando chegou. Eu tô apaixonado pelo Diego Costa, o Diego Costa nos fez voltar, sentir aquela entrega, aquela garra. É incrível, sabe? É média de um gol por jogo, seis jogos, seis gols, o Grêmio com ele em campo não perdeu. Vamos falar sobre o Diego Costa, depois da vinheta. Esse vídeo pra Marques Pan. Para nós o pão é sagrado. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. O pão francês é sinônimo de Marques Pan. A Marques Pan é sinônimo de pão francês. Eu faço sempre um desafio pra todos vocês. Vai no mercadinho aí que normalmente tu compra, no teu local de compras preferido, e pergunta, de onde que é o pão que vocês vendem aqui? Se a resposta for que é da Marques Pan, a qualidade é garantida. Marques Pan porque para nós o pão é sagrado. O Diego Costa foi anunciado pela direção do Grêmio numa quinta-feira, quinta-feira no final do dia, e chamou muito a atenção. E eu lembro que na hora eu fiz um vídeo e eu tava muito bravo ali. Por quê? Não pelo Diego Costa. O Diego Costa nós tínhamos uma restrição, nós todos, imagino que vocês do outro lado aí vão concordar comigo também, do outro lado da tela, nós tínhamos uma restrição. Por quê? Porque o Diego Costa do Botafogo e do Atlético Mineiro não tinha sido aquele Diego Costa que tinha sobrado. E mais, né? O nosso comparativo era o Luizito Soares. E aí daqui a pouco o Grêmio consegue, começa a negociar com o Abubacar, começa a negociar com o Funes Mori lá do México. Nós tínhamos na cabeça um outro tipo de jogador. E a entrevista do vice-presidente de futebol, Antônio Brum, o Brum deixa muito claro numa entrevista que ele dá que o Grêmio tava negociando sim com o jogador que estava empregado e que era um jogador de Europa e que tinha também aquela questão da janela a se respeitar. Porque o Botafogo termina assim como o Grêmio, o Campeonato Brasileiro, no dia 6 de dezembro. E se fosse o plano A o Diego Costa, o Grêmio poderia e deveria ter anunciado o Diego Costa ainda em dezembro ou mais tardar no início de janeiro. E vou dizer pra vocês, ontem nós estávamos na jornada e o Charlie Veloso, o Lucas Pilar e a Nicole Ovick, que estavam comigo ali na cabine porque o Eduardo Picão tava dentro do gramado, eles comentaram o seguinte comigo. Olha, se o Diego Costa tivesse no Grenal, a coisa seria diferente. E eu concordo plenamente. E ele não joga o Grenal justamente porque o Grêmio demorou a anunciar ele. Aí ele vinha treinando, mas ele vinha treinando com um profissional, com um educador físico, com um personal, na casa dele, em academias. Mas ele não tava fazendo trabalho de campo de um jogador de alto rendimento, jogador de ponta do futebol mundial como ele é. Então ele pediu pro Renato, olha, não tô ainda em condições ideais pra jogar um Grenal. E esse é o comprometimento do profissional. Não tem que entrar meia boca, tem que entrar quando ele tiver. Pleno. Pois o Diego Costa, e quis Deus que antes de levar o Marco Antônio Pereira, o Marcão, o Marcão pudesse narrar o primeiro gol do Diego Costa. A última narração do Marco Antônio Pereira foi o primeiro gol do Diego Costa, nos 4 a 1, aquele gol de falta dele contra o Guarani de Bagé. Ainda tá ali no canto a minha camisa do Guarani de Bagé, com o meu nome nas costas. Só que daí o Diego Costa, ele começa a jogar e ele começa a mostrar que se o zagueiro se agarrar nele, ele vai arrastar o zagueiro. E ele se entendeu de uma forma no time do Grêmio, com essa raça, com essa entrega, sabe? Ele reclama que a bola não chega, mas daqui a pouco ele vai lá e orienta o menino de onde que ele quer que essa bola chegue melhor. Ele tromba com o zagueiro, ele apanha do zagueiro e não reclama. Se tiver que bater no zagueiro, ele bate também. Que jogadoraço, né? E a nossa dúvida não era da capacidade dele, né? Porque claro que ele já não era mais o cara do Chelsea, o cara do Atlético de Madrid, do Wolverhampton, o cara da seleção da Espanha em Copa do Mundo. Mas o Diego Costa deitou no Campeonato Gaúcho. Ele arrastou os zagueiros que chegavam próximo dele. Que jogadoraço. E o sentimento que a gente tem é de que parece que ele jogou a vida inteira no Grêmio. Muito obrigado, Diego Costa. Que baita centroavante, né? Ah, o Grêmio tem que buscar outro jogador pra função? Claro, até porque ele não vai, daqui a pouco, suportar uma sequência tão grande de jogos. Mas quando ele tá em campo, o negócio é diferente. Que jogadoraço é o Diego Costa. Mas eu quero saber o que tu pensa. Tu é daqueles, assim como eu, que contestou no começo, mas que agora tá feliz com o Diego Costa? Deixa o teu recado aí. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho pra receber as notificações. Não te esquece que hoje mesmo, domingo, a partir das 18 horas, eu tô no ar aqui no meu canal e também no canal da Rádio Mortal, a nossa parceria com o Futebol Alegria do Grêmio. E tem a presença de dois jogadores do Grêmio. Reinaldo, que tá se recuperando. E Gustavo Nunes, que pra mim foi a revelação dos melhores jogadores desse campeonato. Até daqui a pouco. 18 horas, hein? Tem a live pra gente fazer o Futebol Alegria do Grêmio e bater um papo com o Reinaldo e com o Gustavo Nunes. Até daqui a pouco.